Pode jogar! Pode! Vamos lá! Hoje você não é mais daquele não! Não, hoje eu sou mais tarde do viado! É ruim! É ruim! Você vai estar gostando! Pra assim você é na dama! Porque vai evoluindo! Isso é pra quando? Doido! Esse é um filme! É um filme que ele pode voltar! Pode! Vou agarrar de novo! Vi agarrar esse filme! É para eu também! É um filme que vem na dama! Olha que lancinha! Tá frio. Olha que lancinha! O cara já falou! O balãozinho para a segunda não pode ser furado O balãozinho para a segunda não pode ser furado O balãozinho para a segunda não pode ser furado O balãozinho para a segunda não pode ser furado O balãozinho para a segunda não pode ser furado Perdi para o gol! O balãozinho para a segunda não pode ser furado O balãozinho para a segunda não pode ser furado O balãozinho para a segunda não pode ser furado O balãozinho para a segunda não pode ser furado O balãozinho para a segunda não pode ser furado O balãozinho para a segunda não pode ser furado É só dar uma nadinha.